Salve, amantes da natureza! Salve, galera! Ó, galerinha, problemas grandes pra nós, gente. Grandes problemas pra nós. Antes de nós se estender a falar, né amor? Já vamos lá pedir. Se alguém estiver aqui, por Itacoacetuba, ou Guarulhos... Nós estamos aqui numa laje aqui, é da laje do meu sogro. Se alguém estiver por aqui, por Itacoacetuba, Guarulhos, Suzano, e for viajar pra Pernambuco de carro, e tiver vaga pra três pessoas e um cachorrinho, entre em contato com a gente, que a gente vai conversar com você. Nós vamos pagar a nossa ida pra você, e a ida junto com a churro, pra nós poder levar o pitoco. Porque senão, a gente vai ter que fazer o quê? Deixar o pitoco aqui, e nós não quer. Nós estamos correndo tanto, mas estamos correndo tanto. A cabeça tá quente, porque eu já tô arrasada. Nós estamos arrasados, porque a gente não quer deixar o pitoco de jeito nenhum, porque ele vai sofrer demais, 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 demais. É, ó, essas coisas do governo aí, essas entidades aí de animais aí, protetoras de animais, é tudo mentira. É tudo uns bandos de aproveitador pra arrancar dinheiro dos outros. Sabe por quê? Na hora que você precisa, ninguém ajuda. Na hora que você precisa, você manda mensagem, ninguém ajuda. Ah, não posso ajudar, não sei o quê. E o que acontece? A segunda coisa, por que vocês não lutam pra um direito dos animais poder viajar pra qualquer lugar, sem tanta frescura? Pô, pra mim levar o pitoco, eu vou gastar quatro mil. Quatro mil reais. Mas é dinheiro que nós não temos. Dinheiro que nós não temos. Pra nós ir, ficou dois mil reais, dois mil e quinhentos, né amor? É, agora deu uma subida. Agora a passagem deu uma subida, então vai ficar três mil e cem pra nós ir. Então a do pitoco também subiu, ficou quatro mil e oitocentos. Tá complicado, gente. Como é que a pessoa vai levar, gente? Tá complicado. Como a pessoa vai levar um cachorro assim? Aí além da exigência, além das exigências que ele faz, que é grande exigência, e é não sei o quê, atestado, e faz não sei o quê, vai não sei aonde, e vai pra lá e vai pra cá, fica difícil. Pra quem tem dinheiro limitado, acaba abandonando o cachorro. Por isso que nós vemos muita gente abandonando quando muda. Não é justificável, mas é entendível. Por quê? Porque é difícil. Nós não vamos abandonar na rua. Não, a gente não vai abandonar na rua. Nós vamos deixar na casa do meu pai e da minha mãe. Pra aí depois, no futuro, se meu pai e minha mãe for pra lá de carro, levar ele. Mas... Imagina como nós vamos ficar. Quem não tem ninguém pra deixar, abandona. Ou tem que doar pra outra pessoa, né? Complicado. Nós quer levar, ó. No gás. No gás. Lá não tinha, né? Faz tempo que a gente não escuta. Faz tempo que nós não escutamos, porque lá não tinha. O carro do gás na rua. Então, o que acontece, gente? As pessoas que vocês compartilham muito esse vídeo. Pra ver se alguém... Pra ver se nós encontramos alguém. Encontra alguém que tá indo. A gente indo pra Pernambuco. Pra gente ir lá pra Recife, pra Caruaru. Pra levar o Pitoco, gente. A gente e o Pitoco. A gente e o Pitoco também, né? Tem que ter espaço pra três pessoas. E o cachorrinho vai na jaulinha. Vai na casinha, né? Na casinha dele, de rua. Mas... Porque no ônibus nós tentou também. No ônibus exigiram as mesmas coisas que... Ficou mais barato no ônibus, sabe? No ônibus não ficou tão caro. Ficou... Dois mil, cento e oito. Dois mil. Dois mil reais arredondado. Ficou mais barato. Mas mesmo assim exigiram coisas que nós não podemos fazer agora. Ele tomar uma vacina chamada... Como é que é o nome? Polivalente. Polivalente. Tem que ter uma carência de quarenta dias. Pra poder viajar. Eu não tenho um tempo pra ficar quarenta dias aqui. Nós tá sem casa, na casa dos outros. Então, é complicado, né, gente? Então, ó. Esse vídeo é um vídeo aí pedindo pra vocês fazer esse... Né, amor? Fazer essa pesquisa aí pra ver se alguém vai. Se alguém assistir esse vídeo aí e estiver indo pra Pernambuco. Já é uma forma de você também economizar na sua viagem. Nós vamos pagar a ida. Nós vamos pagar a ida. Que a ida... Sim. Nós só vai ficar... Não vai voltar, né? E... É bom. É, é isso aí, né, amor? Isso aí. Estamos aqui em Itacoaxetuba. Nós estamos em Itacoaxetuba. No Manofeio aqui. No Manofeio. Ali embaixo, ali, ó. Pra lá. É a estação do Manofeio. E é isso aí. E é isso aí, gente. Vamos ver se a gente consegue resolver isso aí. Acho que a gente quer... E essa semana, mas vai dar segunda-feira. Domingo ou segunda-feira nós queremos estar partindo. A gente quer estar partindo. Na verdade, nós vamos partir o domingo ou segunda. Mas nós queremos levar o pitoco. Nós estamos lutando, correndo. Fala com um, fala com o outro, fala com... Se nós conseguir essa outra opção é melhor ainda, né? Se nós conseguir um carro indo, aí fica tranquilo. Nós estamos tentando, gente. Fazendo... Nós estamos ligando pra um. Liga pra um, fala com um. Aí tem contato com várias pessoas. O pessoal que faz van, mas eles não aceitam levar cachorro. Não tem contato com o van, mas não... Não tem jeito. Nós entramos com contato com quem faz transporte de animal. Ficou R$4.800,00 pra levar. Um cobrou R$7.000,00. Então, é dinheiro que vai fazer falta pra gente. A gente já... É, aí você fala assim, ah, você não tem esse dinheiro. Ah, é sua bichinha, vale, vale. Gente, nós vamos chegar lá em Pernambuco com... Começar do zero, né? Pra começar do zero com trinta e poucos mil. Não vai dar. Vai ser mais difícil do que foi em Ribeirão Branco. Vai ser bem mais difícil. Mas, o que acontece? Nós temos que dar um jeito. Vamos dar um jeito. Meu pai tá querendo ir no final do ano, não é certeza ainda. É, também é uma certeza. Que aí é um problema que não é certeza também. Se ele tivesse 100% de certeza que ia, né? Aí já ficava mais tranquilo. Nós ficávamos aí uns oito meses sem ver o Pitoco, que ia ser ruim. Mas, depois, nós ia ver de novo o Pitoco. Mas, pelo menos, ele tá com parente, tá com família. Mas, não é certeza que ele vai. Então, eu queria já levar ele com a gente. Mas, vamos ver o que vai ver. Esse turbilhão de problemas, assim, que a gente tá enfrentando agora. E nós vamos tentar resolver. Espero ter uma solução aí. Compartilhem bastante. Deixa o like, comenta bastante também, que ajuda o engajamento do canal. Ó, quem quiser ajudar a gente também, quiser ajudar a gente com a passagem. Às vezes, você tem milhas aí, ó. Opa, vou passar a milha pra você. Perfeito. Eu vi isso daí, eu acho que pode, não sei. Acho que foi um amigo que mandou mensagem. Um amigo inscrito do canal que mandou mensagem falando isso daí pra mim falar. Eu não sei, eu nem conheço como é que funciona isso. Eu nunca andei de avião na vida. Se a gente conseguir de avião, vai ser a primeira vez de andar de avião. Vai ser uma experiência nova também. Eu nem sei como é que funciona esse negócio de vida, esse tipo de coisa. Pra quem conhecer, comenta aí como funciona isso daí, se alguém quiser, né? Verdade. É isso aí, galera. Ajude a gente, tá bom? Valeu. Vamos esperar aí os comentários aí embaixo pra gente tá vendo. E quem quiser entrar em contato com a gente, vou deixar o WhatsApp aqui na descrição. Vou deixar o Pix pra quem quiser ajudar a gente. Vou deixar todas as coisas aí na descrição pra vocês. Beleza? Tá bom, galera. Deixa eu filmar aqui pra vocês. Beijão pra todo mundo. Olha lá, olha a altura que a gente tá aqui. Olha a altura. É onde eu nasci. Isso, amor, conta aí, ó. Morei muitos anos da minha vida aqui. Saiu daqui pra casar comigo. Foi. Morou a vida toda aqui, ó. De solteira. Olha aqui, olha a altura aqui. Olha a altura. Bem alto, bem alto, bem alto. Olha o trenzão ali parado. Tem um trem parado lá, gente. Eu não sei se vocês começam a ver ali o trem parado. Olá, Zildex Today. Você também estudou, né, amor? É. É. Olha a altura lá. Chega a dar medo. Eu não tenho coragem de chegar. Nem pra filmar eu tenho coragem. Muito bom. E o medo que eu tenho. Pesadelo caindo aqui. É isso aí, gente. Valeu. Um beijão pra todo mundo aí. Pelos comentários, pelo carinho, tá bom? Tchau.